Esse vídeo é apresentado pelo time GT de Criatores Conteúdo. Salve seus maravilhidos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai dar aquele tiro no Oneiros, segunda-feira, quase 6 da tarde. Conforme a caixa, a gente vai dar tiros gastando todas as nossas gemas no servidor chinês. Eu espero que dê boa nesse vídeo e inclusive a gente vai responder alguns comentários feitos nos comentários dos vídeos aqui também. Amanhã vai ter mais uma rodadinha de vídeos aqui no canal também. Vamos responder os comentários de alguns outros vídeos, porém vai ser da Pandora. Amanhã vai ser até pegar da Pandora, porque aqui no chinês não tem gatinho da fortuna. Então a gente flopa sempre todo mês aqui. Se o selo GT estiver aqui aprovado no nosso canal, a gente vai pegar Oneiros. E o que isso vai mudar na nossa vida? Em nada, porque não tenho mais nada que eu tenha em mente para testar Oneiros. Mas é isso, vamos lá começar a dar aqueles tiros no Oneiros com o meu Albafica lindão aí com nossa skin e bora lá. Então pessoal, deseja sorte, já deixa o likezão aí. Agora, para não perder a temática, vamos soltar a musiquinha aqui. Musiquinha on e bora para os tiros. Nós temos aqui 259 tiros, vamos rodar o nosso gatinho aqui. Nosso gatinho é 250 tirinhos aqui também. Bora, ele vai dar uma restituição maravilhinha de 20 gemas para nós. Então bora, vamos lá para os nossos primeiros 10 tiros. Aqueles diamantezinhos ali vai ficar para o próximo banner. Inclusive quase acabou, mas já começamos bem. Nem play aparecendo ali. Vai vir o Oneiros pela primeira vez em 3 anos. Vai vir um SS de cara? Não, vem quem? O faraó, todo mundo pediu. Vocês não deixaram o like suficiente para dar um XP elevado para nós pegarmos o nosso Oneiros. Vem aí o faraó, que é um XP baixíssimo, diga-se de passagem. Aquele cara que rouba o coração do Seiya, cara. Do Seiya. Cara, fica furando o oi dessa ouro não, velho. Abre o oi aí, faraó. Mas enfim, é o que nós viemos... Não é o que nós viemos, não. É o que nós recebemos aí com nossos primeiros 10 tiros. Parabéns. Parabéns. Dois fragmentos, como se eu fizesse alguma coisa na minha vida com 249 gemas. Então vamos lá. Deu mais um spoiler, um fragmento. E quantos S veio nem? Quantos S veio nem? Nenhum. Não apareceu meu nome e nem de ninguém. Porque hoje, segunda-feira, só tenho eu dando tiro nessa bodega. Então vamos para o primeiro comentário aqui. Rolou no meu vídeo do All Goal. O Renato mandou. Eu não coloco nem acerto no All Goal. A passiva dele, Petro, fica sem acerto. Cara, All Goal é sucesso. Coloca só o All Goal para tomar dano e vida segue. Ele vai brilhar demais. Agora vamos para mais 20 tirinhos aqui. Vamos ver se dá boa. Estou esquecendo que a gente tem que ficar rodando aqui. Porque vocês gostam que fica rodando. Não gostam que eu fico dando tiro no vácuo. Então, beleza. Vamos fazer essa temática aqui também. De desperdiçar o meu tempo e os seus também. Fazendo isso daqui. Eu acho quem? Achei aqui. Esquila. Não, achei quem? Aqui, nem sei quem é. Camaleão. Porque vai vir Júnior de Camaleão. Porque se não vem oneros, a gente merece uma Júnior de Camaleão. O 5 já estou level 70 e ainda ganho fragmentos de Júnior de Camaleão. E olha só a quantidade de personagens que veio. Nem a Júnior veio. Só um diabuzão não divino que apareceu para a gente. Ou de 20 tiros? Não sei. Então vamos para mais 10 tiros aqui. Porque eu não estou contando. Vocês estão contando aí. E a gente vai depois responder mais um comentário aí de vídeos aleatórios. Que o Nen pegou aí no seu canal. E aqui veio o que? Veio 4 fragmentos. Nem somente o Isaac. B está bombando aqui no chinês. Que demais! E por isso que o Felipe mandou lá no meu vídeo do CR do Canon. Ele mandou ali. Perdeu a graça. Agora, toda semana, um personagem novo. Um CR novo. E tem aquele chan que tínhamos antigamente de ter um personagem top e bem upado. Sou FTP e não tenho como conseguir tantos livros e poeira para upar tantos personagens em tão pouco tempo. Eu já dei a dica para a galera. Se você quer ter um personagem tudo 5, pare de upar todos os personagens. Simples assim. Esquipar um, o outro vai ser top. Esquipar um, o outro vai ser top. Quer ser igual o Nen aí? Querendo upar todo mundo? Aí você vai ser flop mesmo. E aceita que dói menos. Então vamos para mais 10 aqui. Veio 3. Veio ali. Nem play. Confia. É sucesso. Agora vai vir um Oneros. Ou algum personagem novo, né galera? Algum personagem novo. É bom que eu pare até de responder os comentários. Deixe os comentários para a Pandora. Mas não. Vem quem? Vem o Saga de Gêmeos. O cara que precisa de um psiquiatra. Que ele não bate bem na cabeça. E vamos para os nossos próximos 10. Que veio o quê? Sem spoiler. O bom que você não dá tiro no primeiro dia. É que o spoiler é só é seu. Você sabe seus 10 diários. 10 diários não. As 10 da rodada. Vai dar boa ou não. Então vamos para o nosso próximo comentário. Monique mandou no mesmo vídeo do canal. Quando você vai fazer um OnlyFans para a gente? Quanto que você paga, hein? Procurando em mais um outro lugar. Que aqui em não sei aonde não está dando nada. Está aqui ó. Na Pandora. Vamos lá na Pandora. Quem sabe aparece aqui a Pandora também, né? Cadê a Pandora aqui, demônio? Vamos lá. Mais 10 tira aí para a gente. Vamos ver se vai dar boa ou se vai dar sono. A gente vê que vai dar sono. Porque não veio nada desta vez para a gente. Veio um jam aí. Corno. É jam de corno. Não é jam de corno, não. O que é isso aqui? Ah, aquela lança que você vai responder umas perguntas. Que eu não vou trazer em vídeo. Preguicinha. Veio mais um aí, ó. Veio mais um. Vamos ver se é agora. Vamos ver. Olha só. Caramba, velho. Alune. Alunezinho. Não tinha na conta, eu acho. Então, isso aí é muito bom para nós. Mas eu queria acelerar muito aí essa Pandora. Eu tenho tipo a tia do Pandora. Eu tenho tipo a tia do Pandora. E desse alune também, ó. Uma animação gigantesca. É uma animação bonita. É uma animação bonita. Não vamos ficar tirando aí o bom trabalho da Tencent, não. Que colocou muito a pé essa animação. Não vou compartilhar. Porque eu não ganho frita de diamantes aqui compartilhando. Mas podia aparecer mais algum aí, né. Não é pedido demais, não, né. Perdeu até os brilhos. A June aparecendo aí, ó. Viu? Alune estreia aqui na conta. Eu não sei se eu já contei mais dez ali. Ah, a gente estava aqui, ó. Na Pandora, ó. Cadê a Pandora? Que a Pandora fez sucesso. Porque a Pandora, né. Ela subiu. Olha, ó. Caramba. A Pandora. Ao pé. A gente vai ficar aqui na Pandora. Vai ficar aqui na Pandora. Bora lá. Olha só quem que veio. A Iori Divino. Que, inclusive, até agora, a gente não recebeu a sua gratuidade anual. Será que ele vai aparecer ou não? A próxima pergunta, inclusive, é da Pandora. Em algum vídeo que eu perdi a imagem da Pandora. E ela comentou. Sou mais eu. Me peguem, que vale a pena. E aí? Quem pegou a Pandora? Comenta aí se vocês pegaram a Pandora ou não. Inclusive, Pandora Parlante ou Pandora Marechal? Qual que vocês curtem mais? Porque ela, em algum outro vídeo, comentou que é muito mais Pandora Parlante. Continuando aqui, ó. Bora. Bora. Ah, agora flopou, velho. Flopou. Só no lixo. Só limba agora pra gente. Ah, veio um, velho. Fui em um. É ridículo. Demorou essa animação todinha pra vir um um. Um quê? Qual que é o nome daquele cara? Que eu nem sei. Ninguém se importa. Niube de Deep. Tô legal, Niube de Deep. Vamos lá, vamos lá. Sucesso. Cadê o sucesso? De B. De B. Cara, até os aqui tão, vão não prestar coragem, vão nesse escudo, porque pelo menos indo no escudo. Você tem certeza que você vai conseguir o que você quer, que é Cavaleiro do Escudo. Sempre vai vir o Cavaleiro Negro pra você. Não se iluda, não se iluda, porque aqui não veio nada. Nem Cavaleiro Negro veio, velho. Que loucura, que loucura. Vamos de novo, é porque eu não centralizei no escudo. Vamos lá. Ah, no Oxeus, no Oxeus, no Oxeus. Eu nem sei se eu tenho o Oxeus nessa conta. Mas pode ser uma China também, né? Vai lá na cobra, ou você ganha a China, ou você ganha o Oxeus. Cadê? Que loucura. Não veio nada, não veio nada. Somente dois fragmentos e mais um comentário. Nessa bela imagem de fundo, o Rodrigo mandou comentando sobre ela. Já tem até uma baleia no fundo pra avisar pra quem é voltado esse evento. Pobres, né? Pobres, é assim, né? Sempre tem menos coisas que um rico. Pô, e vida segue, cara. Você tem que aceitar ser pobre. Você tem que aceitar que você tem menos coisas que rico. Eu já aceitei. Por exemplo, eu ganhei sete fragmentos. Rico ganha sete fragmentos. Não, eles pegam 300 gemas pra ganhar sete fragmentos igual eu. Viu? Às vezes, pobre ganha mais coisas que rico também. Não fica inferiorizado com isso. Então, vamos lá, vamos lá. Cadê os S? O drop rate não é melhor aqui do chinês? Sim, de fragmento é melhor. A gente vai continuar aqui, se vim desse jeito aí, ó. Não veio três fragmentos, mas veio o quê? Veio um... Uma surpresinha. Uma surpresinha. Aquele suspense básico. Vai brilhar vermelho. Vai brilhar vermelho. Vai brilhar vermelho. Por então, ninguém te chamou. Vamos até mudar aqui. Porque não deu boa. Que coisa chata. Achamos um outro escudo aqui, ó. Que escudo é esse? O escudo é diferente, hein? Eu não sei nem procurar aqui, galera. Eu nem sei procurar aqui, ó. Ah, vamos, porque a gente vai vir uma Mayura aqui, ó. Confia que a Mayura é sucesso. E vamos responder mais um comentário depois desse excelente flop que não veio nem um S. Nem um S. Nem um S. Agora veio o Cavaleiro Negro. Então, bora pro próximo comentário. O Supremo Arcanjo mandou no meu vídeo do PVP Melee. Não arrisco nunca meus preciosos bilhetes nessa comp 0 segundos. Não sabe o que você tá perdendo. Não sabe o que você tá perdendo. Na minha conta principal, na minha conta secundária, só conta 0 segundos. Ganhei um empate. Do inimigo flopar também, você ganhou um empate. E você perde bilhete? Não, você perde tempo porque a galera fica lá 5, 10 minutos para pegar aquele PVP Melee lá e não... Sei lá, não sei o que eles ficam fazendo. Eles vão dormir, eles colocam um tanto de personagem Saori, Juni, ninguém que causa dano. E aí flopa tudo, o tempo seu. Mas eu perdi. Teve um cara que teve a capacidade de perder. Não posso falar nada não que no vídeo eu também perdi, né? Tomamos mais uma aqui. E agora vai ser em 30, em 30. Daí, ó. Melee mais um sucesso. Confia que isso aqui veio lá de Goiânia. E se veio de Goiânia, é sucesso. Cadê? Vermelho, brilho vermelho. Eu quero vermelho. Eu quero vermelho. O Laércio mandou no meu vídeo do Hags, mandando aqui. Oi, Nen. Qual o cosmo que você usou no seu doco divino? E como tá seu upskill? Foi muito legal esse dano, esse engramento. E ele falou um tanto de coisa a mais aí. É só vocês dar um pause e vocês vão descobrir. Mas o meu doco divino, ele tá 2, 3, 4, 5. Não, 2, 4, 2, 4. Peraí, buguei. 2, 4, 5, 4. 2, 4, 5, 4. Precisando só de mais alguns upskill pra ficar 2, 5, 5, 4. Que aí ele vai ficar te lindo. E é o doco que eu quero. Gerando shield pra ele mesmo. Pra quem não sabe, o doco pra rodar na build sangramento é 1, 3, 1, 1, tá? Simplesinho assim. Você não precisa gerar energia, você só precisa gerar nem play ali no alto-falante. Só isso que vocês precisam gerar. Só isso. E veio o quê? Veio um shurro. Só mito. Só mito. Espada e lança no mesmo tiro aí, ó. Isso não mudou nada na minha vida, nada na minha conta. Então vamos fechar aqui. Dois fragmentos. Apareceu outro gameplay ali, ó. Apareceu o gameplay do Chris. Então a gente vai aqui, ó, no escuro. A gente não vai saber se vai vir S, SS ou EX. Nesse grumo aqui que eu não vi nada. Já tem muito tempo que não dá sorte aqui no chinês. Embora eu peguei o Alônia que já tô feliz, né? No meu vídeo do Alônia, o Guilherme mandou. Nem o dano escuro da passiva do Sukiyo não conta pra semente da Persephone. Caracolos. Nem sabia disso, velho. Nem sabia disso. Então todo o dano causado na... Ó, ó, ó. Um chinês aí, ó. Roubando o meu alto-falante. Todo o dano causado na semente em shield não é contabilizado para o dano final da semente? Você sabia disso? Pois eu descobri somente após ler esse comentário e, obviamente, tem medidas científicas de teste, tá? Eu não cheguei a testar, mas já vim um outro gameplay aí. Confia, cruze os dedos. Confia na força de... Athena, velho. Eu tenho que confiar na força do Hags mesmo. É do Hypnos, né? Triste pra caramba. Eu tinha um Shijima? Eu nem sei se eu tinha um Shijima aqui na minha conta. Se for personaginho, que eu não tenho, beleza, né? Porque uma hora sai aí o CR dele, que eu especulo que seja janeiro, fevereiro, né? Já tinha, não ativou o vínculo dele. O White Crow mandou aqui no meu vídeo, avaliando aí, né? Sobre o Oneiros e ele mandou. Cara, só bota o Shun Divino com Oneiros e acabou, mano. Assim, eu tava avaliando, né? Um vídeo do análise, né? Da Pandora, do lendário e tal. Ninguém usa Shun Divino no lendário, cara? Eu uso o Shun Divino demais. Graças a essa situação, que veio dois, essa aí é uma Pandora Mita. Eu vou ter que fazer um vídeo especial do Shun Divino. Vamos fazer o vídeo 3.0 do Shun Divino aí, né? O que vocês têm a dizer sobre dicas de Shun Divino? Vai ser um vídeo de dica, não vai ser um vídeo de Rebuild. Os melhores combos, as melhores estratégias. Comentem aí e eu posso fazer um vídeo aí que... Um vídeo aí pegando alguns comentários seus ou inspirando na criação de roteiro. Tá lembrando, não desce aqui também, tá cabuloso. A gente quer evitar aí os cortes dos vídeos. E vamos para o próximo aqui. Próximo que vai dar 9. Tá manco. Ficou assim, faltou no dedo. E bora lá. Vamos ver como que vai ser essa situação. E foi... Foi o quê? Foi um, foi um, foi um. E vamos para mais um comentário para a gente pegar a nossa restituição e continuar a zona aqui. O Bruno mandou aí um vídeo de notas de atualização aleatória aí e mandou. Tô esperando o Kiki de Ares com energia infinita e reparo de armadura. Pô, nem lançou o Kiki de Ares, você já tá falando que ele tá flopado, precisando de armadura. Aí você perde toda a credibilidade, velho. Você já tem que pensar que o Kiki vai ser meta e nunca vai precisar de CR. Não desmereça o futuro Ares aí. Que inclusive, tá galera? A GT, se ela quiser, ela pode lançar um Kiki de Ares. O que que impede deles lançarem um Kiki de Ares? Eles podem lançar uma Persephone. Podem lançar também um Kiki de Ares que não seja, obviamente, com visual do Omega. Que eu sei que vocês são muito racistas contra o Omega. E eles não vão ter os traços do Omega. Mesmo se eles lançarem o Omega no Sanctuary Awakening, não vai ter traços do Omega. Com certeza aqui vai ficar mais bonito. Aqui é mais bonito que no desenho, né gente? Mas vamos pegar aqui o nosso gatinho. 20 geminhas. Delicinha. Temos 24 geminhas e bora. E bora. Vamos aqui. Ó, tem até ali a espada do Hagsai. Que chame. Que chame o nosso amigo. 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 Bato. E no meu vídeo, falando aí sobre os 22 eventos que serão lançados até o final do mês no servidor chinês. O Funciona pra mim mandou. Seria legal um evento que o drop, né? De S fosse o dobro ou triplo. Quer que geral para retiros que seja um banner assim. S a rodo. Com drop melhor que na China. Gente, seria legal, né? Mas como seria legal? Mas não se iluda, gente. Não se iluda. Eu nem sei se o drop melhorou depois do lançamento do Areia Chique. Porque de acordo com notas do mês retrasado. Eles iriam melhorar o drop rate. Depois do banho do Areia Chique. Amanhã teremos aí o meu vídeo da Pandora. E vamos ver como é que vai ser. Então vamos para a última, penúltima aqui, né? Penúltimo tiro. Vamos ver se vai dar boa ou não. Não apareceu nada, cara. Nenhum alto-falantezinho. Ah, vou até acelerar aqui porque a gente perdeu até a empolgação. E vamos para o último comentário. No meu vídeo falando sobre a história da Eckert. Que infelizmente flopou, né? Veio a Pandora no lugar da Eckert. E eu queria a Eckert. Quem queria a Eckert no lugar da Pandora? O professor mandou. Toma meu like. Para quem não entendeu. É tipo, para vestir a carapusta em alguém aí. Veio a última aí. Nos últimos quatro vai vir. Nos últimos quatro vai vir. Confia. Confia que é um doco divino. Confia que é um doco divino. Eu já tinha um doco divino. Eu já tinha um doco divino. Eu já tinha um doco divino. E é isso, galera. Esse foi o vídeo do nosso Oneiros. Conseguimos 87 fragmentos. E aquele 3.800 diamante aí, né? Vai servir para o próximo personagem de NET. E é isso. Conta aí como é que foi o banner do Oneiros para vocês. Eu sei que vocês não pegaram. Mas quantas gemas vocês estão preparados aí para pegar no Oneiros. E quantos livros também. Deixa aí nos comentários. E claro, não foi uma das melhores alegrias. Mas já estou até acostumado. Estou até acostumado. Esse chinês aqui, ó. Está flopando demais. E nos vemos no próximo vídeo. Nas notas de atualização. Amanhã e no vídeo de sumos da Marechal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí